Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo a respeito dos updates do Fossil Horizon 5. E a partir da quinta-feira que vem a gente vai ter um update focado só em eventos e corridas de rally. Então a gente vai ver aqui todos os desafios e todos os carros que a gente vai poder pegar durante esse update que vai terminar lá para o final do mês. Se você não entende nada sobre isso aqui, o Fossil Horizon tem quatro estações. Verão, outono, inverno e primavera. Cada estação que começa na quinta-feira e termina na quinta-feira, a gente tem desafios no mapa, onde a gente acumula pontos e pode resgatar alguns carros. Aqui é a capa desse update que vai começar a partir de quinta-feira. Então durante os eventos de verão, outono e inverno, a gente vai completando pontos que nem esse Subaru. Se você completar 80 pontos, você leva ele. E o Sierra, se você completar 160 pontos, você leva esse Sierra. Aqui a gente tem o primeiro evento sazonal que começa na quinta-feira, que é o evento de verão. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse Audi S1. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar essa BMW X6M, que eu acredito que ela já tem no jogo. Eu esperava um carro melhor aqui, né? Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom, que a gente ganha 5 pontos e vai completando aqui essa barrinha. Aqui a gente tem os desafios diários, que dá 1 ponto apenas. Aqui a gente tem a loja do Forza Tom, onde a gente compra alguns carros que é difícil de encontrar ou são caros. Aqui a gente tem o Horizon Arcade. Aqui a gente tem Corrida Online, que vai dar 10 pontos. E ele vai dar também um Honda Civic 2018. Aqui a gente tem um Event Lab, que vai dar 3 pontos. Outro Event Lab de 3 pontos. Eu estou vendo aqui uma área de velocidade, que vai dar 2 pontos. E uma placa de perigo, que vai dar 2 pontos também. Na sequência, a gente tem um Desbravador e duas corridas de Rally, que vai dar um Runigan Fox e outro Ford Puma. E cada um vai dar 5 pontos. Nós temos aqui uma caça ao tesouro, um desafio de tirar fotos. Na sequência, a gente tem um Evento do Horizon Open, mas só vai dar 2 pontos. Não compensa. A gente tem dois Modos Rivais aqui, que são tomadas de tempo que a gente faz. E se a gente não sujar a volta, a gente ganha 4 pontos. O total aqui dos dois vai dar 8 pontos. E aqui a gente tem pontos adicionais para quem tem as expansões. Nesse caso, a expansão da Hot Wheels, que vai dar 2 pontos para um radar de velocidade. E 5 pontos para uma corrida. Essa aqui é a loja do Forza Atom, do evento de verão. Que tem dois carros aqui, que eu não acho que são raros. Eu acho que são fáceis de você encontrar. Então, não vale a pena você gastar seus pontos. Deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro evento de verão. Agora a gente está no evento de Rally de outono. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse Honda de Rally, que é um carro novo. Acho que é reciclado. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um Veloz Serene. Mano, eles colocam um Veloz Serene, cara. É porque Veloz Serene, na vida real, ele tem um modelo de Rally, eu acredito. Mas, mano, na moral, esse carro aqui na loja tem barato. A gente tem aqui os desafios do Forza Atom, desafios do Forza Atom diário. Na sequência, a loja do Forza Atom. A gente tem corridas online aqui para ganhar um Alpine e vai ganhar 10 pontos também. 3 pontos para esse Event Lab, mais 3 pontos para esse outro Event Lab. Na sequência, a gente tem um Radar de Velocidade que vai dar 2 pontos. Placa de Perigo, 2 pontos. Área de Drift vai dar 2 pontos. Temos 3 corridas aqui, sendo que uma parece que é Cross Country. A gente vai poder pegar um Lancer 2006, um Toyota FJ40 e um Bonny Shake, o carro mais interessante desse evento aqui. Dá para a gente ver aqui um desafio de tirar foto com o carro da Rúnica, que vai dar 2 pontos. A gente tem um evento de colecionável, que vai dar 3 pontos, que a gente tem que bater alguns bichinhos que ficam espalhados no mapa. Esses dois modos aqui que tem esse ícone verde, ele se compara toda temporada. Temos pontos adicionais aqui dos desafios das expansões. Aqui nós temos a loja do Fusatom. Esse carrinho aqui de Rally Extreme, se ele estiver faltando lá no leilão, você pode pegar esse carro aqui e vender ele mais caro lá. Então, o carro que pode ser interessante de comprar aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento aqui. Como eu não sou muito fã desses carros de Rally, eu não achei interessante até agora. Temos aqui o evento sazonal de inverno, que completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse carro exclusivo, que é um bugzinho de Rally. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um carro elétrico de Rally, que é outro carro que é raro, né? Pelo menos para ganhar dinheiro, vale a pena. Temos os desafios do Fusatom com o carro da Rúnica. Temos aqui os desafios diários. Temos a lojinha do Fusatom. Temos corrida online aqui, que vai dar um alde 4. Vai dar 10 pontos também. Dois event lab aqui, que vão dar 6 pontos juntando os dois. A gente tem aqui jogos da Playground Games, que vai dar um Jeep Gladiator. Esse carro é interessante. Temos a placa de perigo, que vai dar um Super Wheelspin e 2 pontos. Desbravador vai dar 2 pontos também e Super Wheelspin. Área de velocidade vai dar 2 pontos também. Temos duas corridas aqui apenas de Rally. Uma vai dar um Opel Mantra, que é um carro muito bom de Rally Classe B. E a outra vai dar uma BMW M3 GTR, que eu não sou muito fã dela. É muita arisca. Temos aqui um desafio de caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos. Depois nós temos um evento aqui de tirar foto, que vai dar 2 pontos. Temos aqui um evento online, que vai dar 2 pontos. Esses dois eventos aqui, eles sempre vão repetir. Então, se você fez no verão, sempre vai estar concluído. E temos eventos adicionais aqui, para quem tem a expansão. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom. Eu acho que esse carro aqui da capa, que custa 600 Forza Points. Eu acredito que esse carro aqui é raro. Então, vale a pena dar uma olhada no leilão, para ver se ele é um carro raro. Se for raro, compensa pegar ele aqui com Forza Points e vender com dinheiro lá no leilão. Aí você fatura uma grana. Temos aqui o último evento sazonal desse update de carros de Rally, eventos de Rally. Onde você, completando 20 pontos, você vai pegar esse Nissan Safari. E completando 40 pontos, você vai poder pegar esse Mini, que é muito fácil encontrar na loja. Temos aqui 5 pontos, os eventos do Forza Tom. Eventos diários, que dá 1 ponto apenas. Temos a lojinha do Forza Tom. Temos um evento aqui valendo 10 pontos, que vai dar também o Ford RS200. 2 Event Labs, cada um vai dar 3 pontos. Temos um radar de velocidade e uma placa de perigo. Cada um vai dar 2 pontos e Super Will Spin. Área de Drift, vai dar Super Will Spin, 2 pontos também. Temos duas corridas aqui, cada um vai dar 5 pontos. Uma vai dar um 911 Desert. E esse outro evento aqui vai dar um Rally Fighter. Nem sabia que tinha esse carro aqui. Temos aqui o Horizon Tour, que vai dar 3 pontos. Temos Caça ao Tesouro, que vai dar 3 pontos. Desafio de Tirar Foto. Desafio do Eliminador, que vai dar 2 pontos. Não compensa. Esses 2 eventos aqui se repetem. E nós temos aqui 2 eventos das expansões, para você ganhar pontos extras. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, que vai dar mais um Xtreme Carro de Rally. Esses carros aqui tem um nível de raridade. Então é bom analisar, para ver se compensa ou não pegar esses carros aqui. E olha só, aqui a gente tem uma ideia do que vai chegar para a gente no dia 30 de Março. A gente vai ter os eventos sazonais em homenagem ao Ken Block. Muito bacana isso aqui. E eu vou pesquisar mais sobre isso, para a gente saber as novidades que vai chegar para a gente. O que representa esses ícones que estão sendo mostrados. Então é isso, mano. Lembrando, se você puder me ajudar e me seguir lá no TikTok. Pelo menos instalar o aplicativo, me seguir lá. Se você não gosta, pode sair. Eu tenho que bater a meta de mil seguidores lá, para eu poder fazer lives lá também, na Twitch. Eu vou fazer nas duas plataformas simultâneas. O link está na descrição, ou fixado nos comentários. Se você puder me ajudar seguindo lá, eu agradeço demais. Se você é novo no canal, já se inscreva. Na descrição do vídeo tem lista de dicas, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.